Alfa, Associação das Artes e Cultura, apresenta Deleite vs. Mr. Açúcar, com os alunos formando os 2013 pela Escola de Teatro da Companhia Atores de Mar. Texto e direção, Marjúlio, figurinos, Luciana Alves, maquiagem e cabelos, Adriana Raquel, cenografias e adereços, Companhia Atores de Mar, Supervisão, Patrick Moraes, alunos formando os 2013 em ordem alfabética, Fabrício Borges, Fanny Bastos, Misa Alvair, Vitória Alvazão, Abel Marques, como Mr. Açúcar, participação especial, Julio BRFR, como sub-identista e Patrick Moraes, como Deleite. Por favor, desliguem seus celulares, pois começa agora Deleite vs. Mr. Açúcar. Uma vez você disse eu, Que meu açúcar era teu amor, Quantas bolos e vai penetrou no seu dentinho, Agora você vem dizendo que jamais viu a suquinha. Vem, 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 vem sentir o gostinho da minha pastinha, Vem deixar protegido o seu dentinho. Vem não acabar com todos os tártaros e cales que existem nos seus dentinhos. Eu sou o Tartano mal, 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 eu pego seus dentinhos pra fazer mingau. Eu sou o Tartano mal, 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 eu pego seus dentinhos pra fazer mingau. Eu sou o Tartano mal, 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 mal. Eu faço isso sempre, vou colocar açúcar na sua boquinha. Que coisa estranha! Eu acho que eu tenho movimento de vozes por aqui. Eu, hein? Eu não posso estar maluco, não, não, não. Oi, galerinha! Tudo bem com vocês? Sim! Por um acaso vocês também escutaram vozes por aqui? Bem, deixa eu me apresentar. Eu sou o Super Dentista! Aquele que cuida dos seus dentinhos. Vocês estão na cidade que tem o nome de Deltontia. Aqui moram. O Mister Açúcar. Amequinha! Amequinha! O Mal de Tartano. O Mal de Tartano. O Barre-Barre. E a cara do som! Sejam muito bem-vindos. Tchau! Aqui mora também Delt. Ele é tão confuso, me dá tanto trabalho, sabe? Ele ama vozes tanto que tem açúcar como ele mesmo. Mas em alguns casos ele esquece de escovar os dentes. Ah! Então vocês já perceberam qual é a minha missão aqui na Deltontia. Acabar com todos os tártaros e cares existentes no Deltontia. Mas pra isso ele precisa colaborar escovando sempre o seu dentinho. Agora com vocês, Deltontia vs Mister Açúcar! Música 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 Oi gente! Tudo bom com vocês? Eu tive um sonho bem estranho. Tava uma confusão aqui na Deltontia. Tinha uma galerinha que tinha puxado um lá, aí outra galerinha puxava pro outro lado. Aquela brincadeira de carro de guerra, sabe o que é? Pois é, cada um me dizia uma coisa e eu não entendia nada. Nadinha. Delente, ganha pra nosso lado. Só tem a ganhar. É isso, Delente, não dê ouvido pra ela. Delente, Delente, você tá afim de cromeia doce? Ai, ai, ai. Já te disse quantas vezes, Mr. Afonca? Não é cromeia doce, sim co-mer-doce. Pode ser de burro isso. Burro não. Inletrado. Inletrado, entende? Não pode chamar ninguém de burro. É muito agressivo isso. Tá, tá, tá bem. Delente, vai ter que escovar os dentes assim que acabar de comer. Escovar os dentes de nada. Você tem que deixar o doce. Você é burro! É burro dos impensos que eu gostei, Delente. Porque senão... Cala a boca! Você não sabe de nada! Eita! 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 Calma! Só tenho uma coisa! Só te dou esses doces se você não escovar os dentes! Ué! Mas isso não pode! Pelo que eu sei, assim que acabam de comer doces tenho que escovar os dentes. Senão eles viram, tá? Tome depois cai. Não te deseo isso, garoto! Ah, o super dentista! E também com os meus amiguinhos inseparáveis. Amiguinha e barri-barri. Eles moram naquela casa ali, ó. Ali? Não, não. Ali, ó. Ali? Ali! Ali! Você os conhece? Sei não! Sei não! Azeite que eles te engaudam! O certo é não esculpar os dentes, vai por eu! Meu Deus! Quando você fala, meus ouvintes doem! Por que será? Sei não! Sei não! Ah, tá! Tá bom! Eu não sei os dentes! Mas me dá lá com os dentes, vai! Me dá os dentes! Eu ainda não sei! Tô! 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 Vem lá. Ah, ele já foi. Mas e? Vocês querem? De jeito meu. Isso estraga muito os dentes, Deleite. Deleite, você não pode sentir de tantos doces assim? Faz mal. Acho melhor você. É escovar os dentes assim que acabaram de comer. Não precisa, gente. Como assim não precisa? Quem te diz isso? O moço que me deu os doces. Ele está te enganando, Deleite. Como é esse moço? Ah, ele é... Borbo. Não, borbo. Desajeitado. Ah, e muito burrinho. Para errar no Bagas. Ah, claro. Só pode ser aquele mistério azul. Aquele mau caráter ali de angu mal. Precisamos acabar de vez com essa região do mal. Ele ainda me disse que daria todos os doces casados com o nosso dente. E agora que eu não posso? Escovar os dentes imediatamente. Esse resquício de doces vai ficar no bactérien. Onde se acumulam formando tartas e cáris. Que geram todos os dentes. Isso mesmo, Validade. Juntos, nós vamos combater a energia do mal. Detonar todos os tartas e cáris lá dentro do Ande. Ah, gente, assim você me confundem. Eu não sei mais o que eu faço. Só preciso pensar. Pensar. Deleite! Deleite! Ele se foi bem triste. Precisamos ir atrás dele imediatamente. Ele precisa rolar a sua júria. Deleite! 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 Mas agora eu vou conseguir comer seno ter de... Deleite! 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 Turma! Turma! Eu vou conseguir salv встретilmente. Ele não vai escovar os dentes! Deleite! Caraca! Aquele... Aquela boca, Mirceira Soja. Sabe por que vocês falaram muito errado? Por que você não lê livros? Uma leitura! Ela te ajuda a compreender, melhor de falar! Vem lá, escopar! E sim, é escopado, gente! Não sei, não. Não sei, não. Acho que vou ficar bem ligado. Não estou apresentando esse jogo bem, mas estou fácil. Ih, o que é que vocês estão fazendo aqui? Ei, você aí! Você! Estou te reconhecendo de algum lugar! Quem? Eu? Ah, não! O que é isso? Deve ser algum, então! Ai, meus ouvidos! Precisa de ajuntinha, garoto! Tá aí! Você é o cara que vai trazer os doces! É, Rafa! Ele é nosso amigo! Pode até ser seu amigo, mas é ele! Ele mesmo! Ninguém fala tão errado assim que eu não tenho a lembrar! Tá vendo aí? Ele está respondendo a ser esse letrado do Mr. Azul que tem vaca registrada! O que é isso, garoto? Sou seu amigo! Hi, 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 hi! Incompetente! O quê? Eu ouvi você me chamar de incompetente? Na rádio peguei seu... Seu... O correto é incompetente! E não impropetente! Olha! Liga pra ele não! Olha! Mais doces, cara! Já pensou? Vou fugir com os dentinhos! Fumar com outros pretinhos! Mais esses, no seu corpo! Vai pegar uma grandinha! Hahahaha! 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 Se afaste dele imediatamente! Deixe ele mais! Onde você tem essa opção? Hahahaha! Ele é nosso amigo? Hahahaha! Não! Ele é nosso amigo! Hahahaha! Ei! Vocês querem me desafiar! Pois venham, estou pronto para vocês! Hahahaha! Ah! Ei! 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 Chega! Pare de me puxar de um lado pro outro! Eu cansei, eu vou embora daqui! Não dá mais! Ai, ai, meus dentes estão no meio do mar. É claro que estão, querido. Você vai escovar os dentes e Mr. Açúcar fez a fé. E vai lá no perfeito. E é uma delícia de mestre. E aqui, de casa, de casa. Agora já está indo ser os dentes, não adianta fazer mais nada. É então, seu queridinha. É com isso mesmo que eu estou aqui. Para limpar você e fechar esse horrível buraco. Além de limpar esse tártaro indesejável. Você não vai conseguir. É, não vai conseguir mesmo. Viram só? Eu a consegui. Não é assim. E sim com o seguinte que vocês conseguiram na geladinha. Porque estamos aqui para defender o deleite. E nada vai nos impedir. É sim. O super testista vai detonar todos vocês. E eu, vai e vai. Vamos fazer vocês a vontade de deleite e da deltulantia. Tô com medo deles. Esse deleite aí, ó. Já era, já era. Ajudem-me, por favor, ajudem-me. Venha deleite. Vou varrer esse açúcar. Retirar essa carne e limpar esse tártaro. Parada! Ah, não. Você tem que ficar com a gente. Olha quantos doces. O Cristina superterra vai se dar. Todos, todos são 0,800 grandes. Não. Eu não quero. Eu quero mesmo eu me curar. Se eu soubesse que doía tanto, nunca terei mexido de tantos doces. E muito menos deixar de grudar os meus dentes. Cometi um grande erro agora pra me curar. Sou um mundo aqui pra sempre. Legenda do mal. Isso mesmo, deleite. Parabéns. Sua atitude está perfeita. Agora precisamos sair daqui. Ir ao meu consultório e resolver logo esta situação dos anos. Eu, amigo, despejo. Não, querido. Irmã. Juntos somos um só. Vai passar. Peguinha, ajude aqui. Vamos juntos nesse mal. Se registro todos os dentes. Para os dois pés de uma queda. Usamos só dentadores. Isso mesmo, Parabéns. Aqui na Dantolóide, os maus não acontecerá. Ainda mais quando nós dois nos tornarmos uma dupla invadível. Muito obrigado, amiguinho. Mesmo eu tendo errado vocês não levam a mão. Sei que vocês querem, meu bem. Tá tudo bem. É o burro, tá mal. Venha, Delente. Vamos para o meu consultório. E não precisa ficar comendo. Hoje o meu consultório tem uma sala bem grande e com muitos brinquedos para vocês se divertirem. Ai, 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 ai. Quero só ouvir. Cheia de doce entre os dentes. Você não também, Delente, não tem nenhuma tola de barriga naquela. E se não sair do banheiro. O seu trabalho vestir na sua casa foi quase um trabalho. Quase. Quase. Porque aqui quem é? É você, meu avô. É você. A única, a inigualável, a festa das maldades. Vitória, Vitória. Vitória, Vitória. O que acabamos de ter? Vitória. Vitória, 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 Vitória. Agora, para eu ser uma importante fonte de energia, também sou o principal alimentando bactérias que formam a placa batidiana, gerando o tártaro e, consequentemente, a selina cara. Após algumas horas, eu que estou fundido em doces, balas e chocolates, que todos costumam comer, ter refeições e transformam em ácido lágrico. Mas eu não estou presente só nos doces, muitos alimentos que ficam entre os dentes se transformam em açúcares e esses açúcares, após algumas horas, também se transformam em ácido. Esses ácidos atacam os malditos dentes, provocando a sua corrosão e também em sua cara. Gente, como o fralho é bonito! Uma explicação de... Agora, é a minha mente. Eu, numa formação esbranquiçada e, normalmente, a pressão é exigível junto aos dentes. Composto, basicamente, fonte de calça, problema de açaí, micropartículas de alimentos e bactérias. O meu apoio causa sangramento e, quando eu não sou tratada a tempo, posso levar a gente vítima, perda a óssea, piada os dentes, mal hábito. Não hábito que isso tudo, o mais bom final da nossa vida, a nossa amiga, Karen Tupão. Obrigada, Malditata, pelas lindas palavras e tudo ao meu respeito. Você é um ótimo! Jé! Agora, crianças, prestem atenção como me passa os seus lindos dentinhos. Melhor, os seus feios dentinhos! Sou uma criança transmissível e infecciosa. Infecto os seus dentinhos quando a associação entre a placa bacteriana, uma dieta inadequada e a gente no local, ó, deficiente. Quando o mistério açúcar, entre em contato com a placa bacteriana, ou não se há ácidos que são responsáveis pela saída dos minerais do dente, viram assim que me formam. Crianças, cuidado comigo. Eu sou a besta! O que você quer se quiser? O que você quer se quiser? Vamos! 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 O que você quer se quiser? O que você quer se quiser? O que você quer se quiser? Vamos, vamos ver o que está acontecendo nos consultórios sem medicinais. Mistra, socaráha, tem que sujar no todo. Prefeitamente, Mestre. Não, se fará, não vai ter para o ruto para a minha chegada. Com certeza,mystra, com certeza, com certeza. Toque seus fracos! Vamos! O que está acontecendo com medo? Parece que estou sendo lavrado! Acho que alguém está fazendo para o trajeto de entrar! Ai! 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 Estou me tirando de alto deitinho! Ai! Ai! Estou sofrendo! Ai! Ai! Estou perdendo as forças! Vamos amigos, vamos! Precisamos chegar ao consultório do suplementista antes deles se livrar de todos nós! Eles estão fodermos vencendo, fodermos! Estamos sendo derrotados! Derrotados! Às vezes, vamos abrir! Fique! Fique! Oi galerinha, ainda tem um estilo super dentista e meus amiguinhos inseparáveis do Meiguim Barriba do meu lado. Passei momentos difíceis, eu sei que ele nunca mais quer evitar drogar. Um açúcar eu sei que não tem como ter sempre, mas terei sabedoria. Sempre após essas refeições, ao comer assim doce ou balas, algo com mais açúcar, eu rapidamente escovaria de meus dentes. Esta dor de ficar banqueada sem meus dentinhos, não é comigo. Crianças, vocês já me conhecem, sou a Meiguinha, a pasta de dente. Vou ajudar a Zé Lepar e ser os dentinhos, tirando todos os meus dentinhos. Pronto, eu vou tomar a catação de álcool puro e fresquinho. Vocês acham que a maneira correta escova essas jeitinhas? Ah, então eu vou ensinar a vocês. Uma escovação adequada deve durar em 2 minutos, isto é, 120 segundos. Escove um movimento suave, curto, com especial atenção para a margem de balde. Preparar dedos posteriores, difíceis de alcançar. Preparar a destituada e a restauração de coroas. Com vocês, a limpeza escala-se toda a boca, da seguinte maneira. Escove a superfície em volta da bocheça dos dentes, superiores e depois inferiores. Depois, escove a superfície interna dos negros, superiores e depois inferiores. Em seguida, escove a área de mastigação. E para ter um hábito puro, escove a língua, onde as bactérias ficam alojadas. Vá re, vá re, meiquinha, vocês estão de parada, espera a explicação. Não poderia ser, mas só para lembrar que todos devem visitar o dentista de 5 em 6 meses, para ser feito em um exame geral, para ajudar a manter a saúde da sua boca e se houver problema, a gente tratá-los e identificá-los o mais rápido possível. Antes, isso é a gravação. Prevenção ao exceio do seu dentista, assim nunca virá tato ou o cálido. Isso diminuirá os gastos futuros. Prevenção! Prevenção! Salve de boateira, boca limpa deles, escovados com um alho. Maravilhoso! 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 Abertura